E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de guerra, sim, porque eu falei pra vocês, eu acho que eu achei o feedback bem maneiro, então vamos lá com essa ideia dos jogos de guerra e hoje estamos aqui com o World of Warships. Sim, olha este navio, queridos. Este jogo é de graça, ele tá pra download ali no topo da descrição, ele funciona em qualquer pese, apesar dos gráficos serem muito bonitos, você consegue nelefar bastante esses gráficos e ele é mega divertido, né? Ele é a mesma pegada do World of Tanks, pra quem não conhece, mas com os navios, a pegada de estratégia dele e tal, ele acaba sendo muitas vezes um pouco mais rápido que o World of Tanks, porque o navio ele não para tão facilmente, né? Ali no cantinho esquerdo inferior você tem a velocidade que ele consegue alcançar, então quando você nem tá agora, eu tô ali no full speed, né? Então eu tô na potência máxima do meu navio, então, mano, ele vai sair andando, tá ligado? Não é como se ele fosse parar de andar pra alguma coisa se eu soltar o botão. Então eu posso soltar o botão e é a hora que você vai planejando a movimentação. Se você jogar com um time, obviamente, é muito mais divertido, então se você tiver amigos, realmente bosse pra eles aí, porque, mano, você consegue atacar muito bem utilizando essas ilhas e tal, esses covers, mano. Eu tava jogando aqui, eu fiz duas partidas muito boas e eu quero ver se eu consigo. Uma parada muito legal desse jogo também é que você conhecer os navios é muito importante, né? Então, como vocês podem ver, o meu navio tem dois canhões, né? Ele tem duas miras e eu preciso posicionar as duas bem pra que eu consiga, olha aqui, né? Eu tô na mira de trás aqui, ó. Então, ela tem um limite até onde ela chega, por exemplo, aqui ela não vai atirar, tá ligado? Por quê? Aí já mudou pra da frente. Por quê? Porque ela ia pegar o meu próprio navio, né, pessoal? Então, ela tem a angulatura certa, né? E é isso que deixa a pegada mais divertida. Você tem que, mano, caprichar muito em cada tiro. Tem navio muito bolado, eu já fiz um outro vídeo de World of Warships, um navio com tipo 30 canhões, é um bagulho absurdo, assim. Que nem, ali a gente tem um cara, mas ele tá muito longe, eu não tenho alcance nenhum dele. Então, eu vou deixar porque aquela treta ali não é minha, aquela treta ali é pra quem for abrir pela direita. Eu vou continuar avançando por dentro e procurando. Ó, beleza, a gente já começa a ter... Eita porra, tá chovendo tiro na gente, mano. Eu vou reduzir a área de tiro dos caras, deixando o meu navio bem centralizado, mano. Eu acabo reduzindo a área de acerto deles, mas eles vão acertar ainda. Eu vou ter que fazer uma curva aqui muito maluca, porque eles tão mandando muita bala, velho. Se eu conseguir pegar a cover atrás ali daquela... Ai, cacete, tomei, velho. Eu não podia ter tomado, mano. Eu não podia ter tomado esse tiro. Tá, eu acho que daqui eu começo a ter visão. Vambora, aqui, ó. Esse meu navio, eu aprendi um segredinho com ele. Vamos ver se vai funcionar. Não, eu errei muitas aqui, velho. Vamos focar nesse cara aqui que tá mais perto. Um pouquinho à frente dele, porque ele tá se movimentando. Beleza, peguei. Um pouquinho mais pra frente ainda, porque eu tô um pouco mais perto. Beleza, double hit. Agora eu posso mandar a bala nele, velho. Beleza. Vocês veem que o tiro faz uma curva, né? Afinal de contas, nossos navios estão se movendo em direções opostas. Tem que mirar mais ou menos na altura do bico do navio com esse navio, que eu tô... Eu tô tomando muito dano, velho. Eu tô muito apanhando dele. Mas ele tá só com meia vida. O problema não é nem ele, né? O problema é que ele tá com a ajuda de outros navios ali. Consegui pegar o cover que eu queria. Tem muito que dar uma olhada aqui na região. Eu tô começando a ter problemas meio graves aqui. A altura... Beleza, tô acertando direitinho, brother. Recarrega, 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 recarrega. Vambora, dois canhões ainda. Beleza, ele tá... Ele tá de lado pra mim. Ele tem todos os canhões dele e eu tenho só os canhões traseiros. Ele trocou o alvo, mano. Ele viu que ele não tá conseguindo me acertar. Ele trocou o alvo. Beleza. Alvo 1 destruído. A gente tem que virar agora com tudo. Eita, mas tem muito inimigo desse lado aqui também, mano. Vamos tentar ajudar aqui o que a gente conseguir. Meus canhões ainda tão virando, né? Eles não terminaram de virar. Isso é uma parada também que você tem que pensar muito na estratégia, né? Movimentação dos seus canhões. Esse cara tá um pouco avançado. Eu vou mirar na pontinha do navio dele. Beleza, acertamos. Ele tá bem miado, só que eu tô indo na direção de outros dois inimigos. Eu tô indo com o barco reto pros inimigos da minha frente. Eu não queria perder esse navio. Eu não queria que destruísse, porque eu gostei desse navio. Eu já me acostumei com o esquema de mira dele. Cuidado que tem amigo aqui. Vambora, troquei de alvo. Beleza, acertei um belo tiro nesse aqui. Eu não sei se acerteu, se ele conseguiu ser tancado pelo cadáver do outro ali. Beleza, tamo mandando bem no avanço, velho. Vambora. Mano, a gente conseguiu dar uma nerfada muito grande em todos os inimigos, mano. Ó, ele tá com meia vida, velho. Vai, vai, vai. Mais um tiro, mais um tiro. E vamos tentar virar o meu navio, ok. Mano, eu tô bem danificado. Eu tô bem danificado mesmo. Tipo, tem um terço da minha vida. É uma hora que eu tenho que tomar muito cuidado. Aquele cara tá muito com o pé na cova. Talvez eu consiga acertar ele daqui, ó. Será? Joguei quatro tiros nele. Eu tô levando mais bala. Eu tô pegando fogo, velho. Eu tô mandando um repair, eu tô mandando um repair. Mas ainda assim, eu tô muito, eu tô muito zoado, mano. Tentando... Tô tentando segurar. Beleza, a gente conseguiu impedir o incêndio de destruir meu barco. Eu vou jogar pra direção dele pra gente não perder o barco. Eu fui mega agressivo e deu certo. Eu vou tomar essa aqui. Eu consegui acertar, mano. Esse é um segredinho que eu aprendi com esse navio, mano. Eu miro na bica do navio e um pouco na frente da direção que ele tá indo. Tô acertando muita bala, velho. Mano, eu tô com tipo, sei lá, um cesto da minha vida. Ele tá muito machucado. Vou ter que levantar um pouquinho pra ver se eu encaixo mais no meio dele. Beleza, a gente conseguiu fazer a curva. Joguei a dianteira pra ele. Fudeu, velho. Fudeu, ele tá com muita facilidade pra me acertar. Mantém pra direita. Eu quero ter apoio de mais canhões aqui. Puts, mano. É sério que eu fui destruído? Não! Eu joguei umas duas artilhas sem ser destruído na hora que eu vou gravar. A gente é destruído. Eu mandei bem. Eu não mandei mal, não. Ai, cacete. Bom, só faltava esse alvo também, né, mano? Ai, meu Deus. Mas vambora. Eu dei muita assistência, eu ajudei pra caramba. Vamos pra mais uma partida. Eu vou tentar puxar outro navio, né, velho? Mas, ai, que pena, né, mano? Falta só esse alvo, velho. Ó, a galera tá toda circulando ele de ataques, né? Olha aí. Olha que coisa bonita, queridos. Deixa eu ver se eu consigo alguém mais próximo. Pior que ele tá bem na meiuca ali. Ó, acertou, 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 acertou. Vamos ver. Pela visão de fora, talvez eu consiga... Ah, eu tô com câmera livre, ok. Olha, mano. O maluco tá no meio das ilhas, velho. E ele tá tomando bala de tudo que é lado, maluco. De tudo que é lado, velho. Ah, foi, mano. Foi. GG. O meu time ganhou. Isso é bom porque vai me dar um bônus pra que eu consiga consertar o meu navio. Contratar novas tropas e tal. Olha, eu acertei 53 alvos, brother. 53. Mas vambora porque eu não podia ter morrido, não. Essa foi feia, mano. Então vamos lá, queridos. Mais uma batalha. Estou aqui novamente com o meu navio japonês. E eu vou tentar... Ó, o seguinte. Eu nasci bem longe das minhas... Da bandeira dos caras, né? Inclusive bem longe da nossa bandeira também. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou jogar reto, certo? Eu vou deixar o pessoal ir pra cima. E eu vou por fora. Talvez se eu conseguir passar por trás dessas montanhas, eu conseguir encarar os caras todos distraídos com o meu exército ali. Certo? Então talvez seja uma boa estratégia. Sempre vale a pena a gente mandar aí um botão direito, né? Mandar uma visão livre sem mexer nos canhões. Vambora. Olha a coisa bonita. É muito legal jogar nessa câmera, né? Essa é que eu mais gosto, mano. Até porque você vê o tirinho saindo. Beleza. A gente tem alguns alvos, mas eles estão bem lá na frente. Vão pra cima dos caras, fatiando por fora. Talvez seja um bom plano, mano. Se eu conseguir passar de lado por trás deles, eu consigo miar todos e meu time finaliza todos. Eu acho que essa estratégia aqui funciona mesmo sem a gente ter comunicação, que seria o ideal pra se ter numa situação dessa. Mas vamos aí. A tensão aqui está aumentando, queridos. Comecei a visualizar inimigos, mas a minha mira ainda não chega nele. Eu vou ter que aumentar a minha velocidade e aumentar a minha distância pra ele. Aliás, diminuir a minha distância, né? Aumentar a minha direção pra eles. Ok. A gente tem aqui algum... Opa, fui detectado. Fui detectado. Tem um navio na minha frente aqui. Ai, caraca. Tem um cara que também fez a estratégia que eu fiz, mano. Pera, posiciono o cão bem à frente dele e manda a bala. Errei. Tem que abaixar um pouco a mira. Puta, foi por muito pouco que eu errei, hein? Com certeza foi por menos do que eu esperava. Ele acertou. Hum, ele acertou, velho. O cara manda bem, mano. O cara manda bem, mano. Eu tenho problemas muito graves. Ok, acertei esse aqui. Vambora. Tenho que diminuir um pouco porque agora ele está andando meio que mais na minha direção. Ok, eu posso diminuir mais ainda. Mira na ponta do navio dele. Eu estou de lado. Eu estou de lado, é mais difícil de eu acertar, mas eu tenho mais canhões. Vambora. Os canhões estão sendo todos recarregados ao mesmo tempo. Muito dano. Diminui um pouco a velocidade. Mira no bico, no bico. Patife no bico. Patife se concentra, cacete. Vamos aí. Dando moderado. Mandei muito bem. Eu desativei uma das armas dele, velho. Eu estou olhando para o mapa, mano, porque eu estou muito preocupado com bater em alguma ilha. Mas não, mas eu consegui. E eu desarmei a mira da frente dele. Já era, mano. Ele está ali só esperando a morte. Ou a ajuda de alguém. Cacete. Me cercaram, mano. Me cercaram, mano. Nossa, mano. Eu apanhei muito, velho. Calma. Eu estou indo muito para trás. Eu estou indo de ré. Eu preciso ir para frente. Eu preciso ir para frente. Vamos para frente. Vamos para frente. Vamos para frente. Beleza. O cruzador já era. Eu estou quase dando brecha para ele me acertar. Eu preciso continuar nesse aqui, mano. Os dois caras do meu lado estão muito bem, velho. Eles não conseguiram flanquear a minha equipe. Equipe, inclusive, que já está na bandeira dos caras, mano. Incapacitei. Atingi. Diminui um pouco a velocidade. Foi. Foi. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Mantém. Acelerou. Vamos jogar para cima dos caras. Caralho. O cara, mano. O cara me deu o TK, velho. Ele até recebeu o alerta ali. Vamos por aqui. Ok. Vamos embora. Eu tenho um ângulo para pegar eles. Tenho. 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 Calma. E ele está parado. Ele está parado, velho. A chance de eu acertar ele é muito boa. Nossa. Que snipada, maluco. Olha, 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 olha. Tá. Acho que eu preciso abaixar um pouquinho mais. Ele vai passar por cima. Eu preciso adiantar um pouco mais a movimentação dele. É mais ou menos aqui. Acho que eu acertei. Acho que eu acertei. Acho que eu acertei. Bem. Meu Deus. Meu Deus. Que snipada, jovens. O outro eu não tenho visão, velho. Mas é o seguinte. Eu consigo atacar a bandeira dos caras, mano. Eu consigo atacar a bandeira dos caras vindo por aqui, queridos. Tomei meio dano no navio. Ai, que vitória, malandro. Aquele lá está a 12 quilômetros, velho. Eu não tenho mira para chegar nele. Mas é isso aí, mano. Vamos para cima. A gente está com quantos navios chegando? Um, dois, três. E tem um que já está quase lá dentro da bandeira. Se a gente dominar a bandeira dos caras, a gente ganha. A gente tem um navio protegendo a gente lá na base. Mano, mano. Que snipada, maluco. Só sobrou um cara que é esse que está lá do outro lado. Provavelmente, o cara que deveria ter pego ele ali não veio na direção certa. Ele deve ter jogado para o meio. Eu estou um pouco danificado. Mas a vitória veio. Se você quer baixar esse jogo, foda o link dele no topo da descrição. Ele é de grátis. Me adicionem. O nick é Patifildo. Tem uma galera que eu estou aceitando aos poucos que o sistema de adicionar é bem zoladinho. Você tem que ficar aceitando um por um. Mas o jogo é realmente muito divertido. Damn, bro. E se os likes forem bons, vai ter mais vídeo dessa bagaça aqui. Beleza, mano? Estamos juntos. Muito obrigado pelo apoio. Um beijinho. Nossas bons dias. Comentem aí que jogo de guerra mais vocês querem. É nóis. Um beijo. Fui.